Tinha saído, olha a bola para a área, o toque do Kleber na trave! Gol do Ceará! Kleber! Na bola que veio na entrada da pequena área, festa do torcedor do Bozão em Fortaleza! Kleber, o janeiro abre para cá! A torcida do Bozão vai à loucura no PV! Veja aí, a bola passa, o Kleber bate, ela pega na trave, o Fernando Praes meio assustado vê a bola entrar! 20 minutos de jogo, Kleber! Segundo tempo, um para o Ceará, zero para o Vasco! Na entrada da área com o Elton, protegeu bem, girou o corpo, trouxe para o pé direito, grande bola para o Bernardo, a batida! Gol! O Vasco! O Vasco! Bernardo empata o jogo na marca dos 32 minutos! Para a festa do torcedor, bela jogada do Elton, hein? Ele protegeu de costas, dominou, tirou a marcação, rolou para o Bernardo! Ele entrou livre, bateu cruzado para empatar o jogo! 32, está tudo igual, o Elton! Por dentro, o Jefferson rolou, de novo a bola para o Elton, olha a sobra do Ramon! O goleço! O goleço! O Vasco em dois minutos vira o jogo com dois gols de Bernardo. E esse o chamado golaço não deu para o Dilson. 2 a 1 está na frente o Vasco. E aí, Lélio Carmona? Golaço, golaço. Aparece muito bem o Bernardo. O jogador faz a diferença. Por isso que o torcedor diz. Ele tem que ser titular. O Fagner recupera para o Vasco e vem puxando o time para dentro do campo de ataque. O Bernardo está aqui na direita. Por dentro tem o Chaparro. O Kleber tentou tirar. A bola espirrou. Caiu no Chaparro. Dentro da grande área. Fez a passagem. Lá para o lado esquerdo. A batida do Jefferson. Golaço. Gol. Do Vasco. Jefferson. Na arrancada de contra-ataque do Vasco. A bola lançada pelo Fagner. O Chaparro levou. E aí, na passagem, ele rolou a bola para a paulada de perna esquerda. Você está revendo. Olha o Chaparro. Ele domina. Vai passar por trás dele ali o Jefferson. A batida de perna esquerda. Um foguete que o goleiro não pega. O Vasco liquida o jogo aqui em Fortaleza. Faz 3 a 1. E aí, quando tirou a camisa, o jogador do Vasco recebeu o cartão amarelo. Ele queria mostrar tatuagem nas costas. E para isso é que ele tirou a camisa. E aí, quando tirou a camisa, o jogador do Vasco recebeu o cartão amarelo. Obrigado.